Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Estou aqui hoje sem a minha querida amiga Flaviana pelos nossos desencontros de agenda, mas faremos aqui as reflexões, continuaremos as nossas reflexões do nosso livro, que é um livro novo, a Flaviana já começou nessa última semana, o livro Deus Aguarda, uma psicografia de Chico Xavier, e o Espírito de Meimei, porque a gente se apaixonou pela Meimei, pelo carinho, pela compreensão, por aquele amor de mãe que Meimei traz nessas palavras. Hoje, a lição é a aula de compaixão, então vamos ver uma historinha que Meimei nos narra. E o mentor, finalizando a aula valiosa, falou com simplicidade. Para auxiliar com segurança nas trilhas humanas, é necessário que a compaixão se nos faça base em qualquer atitude. Nenhuma exasperação conduz à beneficência. Qualquer apontamento destrutivo é agente perturbador no campo das boas obras. Entreguemo-nos à sementeira do amor sem aguardar qualquer tributo de gratidão. Os Espíritos reencarnados trazem por si pesada carga de tribulações para que nos seja lícito atormentá-los com admoestações e censuras. Quase sempre, todos eles sofrem e choram. Esse apresenta alto nível de vigor, no entanto carrega as desvantagens da precipitação. Aquele atingiu a segurança econômica, mas transporta a enfermidade oculta a frenar dos movimentos. Outro acumulou enorme fortuna, contudo lastima o desequilíbrio dos descendentes. Outros muitos que ontem se mostravam despreocupados, hoje lamentam a perda de criaturas inesquecíveis. Esse conquistou a fama, entretanto se vê relegado à solidão. Aquele obteve influência e poder sobre milhares de pessoas. Todavia, precisa apoiar-se em algum coração amigo, a fim de não cair sob o peso das próprias obrigações. Outro é sábio, mas necessita escorar-se em alguém, de modo a não sucumbir ante as exigências da vida comunitária. E outros muitos se destacam em campeonatos de beleza e inteligência, no entanto acalentam consigo os impulsos negativos que os aproximam da doença e da morte. Misericórdia para todos é o que nos pede o Senhor da vida. O instrutor dera por terminadas as elucidações, mas um companheiro aberou-se dele perguntou. Professor, existirá porventura algum processo pelo qual possamos instalar facilmente a compaixão por dentro de nós? O interpelado sorriu com bondade e arrematou. Amigo, a compaixão é fruto do discernimento. Quantos de nós que nos achamos neste recinto já atravessamos as estradas humanas e, por isso, conhecemos quanto custa trabalhar pelo bem nos constrangimentos e dificuldades do plano físico? Em razão disso, recordemos a lição de Jesus. Aquele de nós que houver passado pelo caminho dos homens, com a grandeza dos anjos, atire a primeira pedra. Que linda, né? Essa lição, aula de compaixão, e foi de fato uma aula aqui que o Espírito Amigo estava dando, possivelmente essas lições trazem, são histórias verdadeiras, que o mentor, então, nos esclarece o porquê que temos que agir com compaixão. Na verdade, hoje, a explicação dele é uma explicação de empatia, que a gente sempre comenta aqui. Ele fala que se nós nos colocarmos no lugar daquele que está sofrendo e avaliarmos aquelas situações daquele que está agindo no erro, aquele cenário, muitas vezes complexo, em que a pessoa se encontra, quem sabe nós compreenderemos melhor o nosso próximo. Então, quando ele cita que diversas situações, que quando estamos encarnados, passamos, e ele conversa com os Espíritos que estão nessa aula, possivelmente pessoas que vão reencarnar, pessoas que a gente sabe que no plano espiritual tem muitas, como nós aqui, temos os nossos grupos de estudo, as nossas aulas, palestras, e ele explica, então, que quando estamos encarnados, passamos por muitas situações desafiadoras e que ninguém está aqui, que ninguém que está aqui na Terra é perfeito, a não ser Jesus que aqui encarnou. Então, tenhamos compaixão toda vez que nós verificarmos alguém em queda. Nós já falamos aqui diversas, diversas vezes sobre isso. que o nosso papel não é de julgar, nós temos que julgar menos, compreender mais, utilizando-nos da compaixão ao nos colocarmos no lugar da criatura em erro, daquele nosso irmão em erro. E um aluno pergunta, até ingenuamente, se existe uma fórmula mágica para que desenvolvemos a compaixão na Terra, porque seria muito fácil que tivesse uma fórmula mágica para a gente poder seguir. Aí, o benfeitor fala que a compaixão é fruto do discernimento, é fruto do bom senso, é fruto de entendermos que todos nós estamos aqui para aprender. E se cada um de nós desenvolver o amor ao próximo como a si mesmo, desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro, e quando não pudermos compreender aquela situação, nos calarmos diante do escândalo, nós sabemos que o escândalo no Evangelho significa situações em erro que passamos, que damos causa muitas vezes. Então, meus amigos, compaixão, compaixão para conosco em primeiro lugar, compaixão para com os nossos erros, compreensão, mas sempre levantando, sempre com o propósito de seguirmos em frente, sempre com o propósito de errei, mas vou me levantar e seguir em frente. Compaixão para conosco, para também termos a compaixão com o nosso próximo. Evitemos o julgamento, nos coloquemos no lugar do próximo, e veremos que isso fará uma grande diferença para nós em primeiro lugar, nas nossas vidas e também para o outro. Então, prestemos atenção no que o mentor ensinou lá naquela aula tão magnífica e usemos essa compaixão mais vezes no nosso dia a dia. E é isso, meus amigos. Até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto